Esse jogo aqui, ó, vai ser pra lançar a build secreta da Caitlyn. A build que eu queria fazer, velho, que é funcional em jogos com muita front-line. Inclusive, dá pra jogar de pressa-ataque, porém eu tô de pezinho. Que eu acho que vai ser melhor pro late-game. Vixi, acho que viram a gente, viu? Inclusive, ó, vai ter sorteio, tá, dessa skin aqui, ó, na live. Daqui a pouco, aí, sorteio dessa skin da Elawi aqui. Que eu sinto falta nas skins da Caitlyn, velho. As armas delas nunca é uma sniper, mano, tipo assim... Tirando as skins que não mudam muito, né, os efeitos. Todas as armas delas são, tipo... Não são armas. São uns troços que atiram magia. Não aguento mais, All right. Dá uma arma pra menina, pelo amor de Deus. Deixa eu dar slow nele. Tá, vou dar a B assim, porque a Wave... Me ajuda aqui, ó, me ajuda aqui, Bart. Segura isso aqui. Cara, uma coisa boa do Gumi, velho, que eu tinha esquecido, né? De tanto tempo que eu não fazia Gumi de primeiro item, foi o que ele aumenta o dano da passiva muito... Em muito, né? Tipo assim, ele não aumenta só os 25, pra quem não sabe, esse dano da passiva, esse primeiro dano, ele aumenta com base em crítico. Só que aquele dano crítico também aumenta o dano da passiva. Tipo, não dá pra se vencer, não quando ela crita, só. Tava esquecendo de considerar isso, velho, na hora de fazer as pontas. Então, com a coletora ficando uma merda, acaba que é o melhor item pra rushar. É porque a Caitlyn tem um problema que o reset de auto-ataque dela não é instantâneo, que é uma bosta. Só é quando você tem um ataque speed específico. Quando você ataca com uma passiva. Antes era, né? Mas depois que teve rework na Caitlyn. Aí ficou essa desgraça aí. De reset de auto-ataque parcial. Cara, eu acho que é o único boneco do jogo que tem isso. Eu não tenho certeza se tem mais algum. Mas tipo, é o único boneco que a skill dá um reset parcial. Tipo, é como se você ganhasse ataque speed, pra bater, velho. A Caitlyn tem um problema só. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Se fosse só um, tava bom. Mano, eu vou listar mais uns 20, né, velho? Se eu for listar, vai ficar o dia todo aqui. É por isso que eu nem falo, né, mano? Tipo assim, a ult dela entrar em cooldown quando você usa num timing de, sei lá, meio segundo antes do cara morrer. Porque geralmente ela reseta, né? Só que nesse caso... Nossa, que bonito. Nesse caso, entra... Tipo, você perde a ult. Literalmente você perde a ult. Tipo, tu nem começa a usar ela. Você só perde a ult. É um bug. É raro acontecer, mas aí acontece com uma certa frequência. A ult dela gastar mana também, você não recuperar quando cancela, é horrível. A raid demora 20 anos pra sair, 20 anos pra... Cara, eu queria muito saber por que que tem duas Vagilava no time inimigo se o meu bardo subiu. Alguém me explica, velho. Ô, Freud, explica pra mim, velho. Ele deve saber explicar, mano. O que? Ah, não foda-me. Vou entrar aqui, velho. Beleza. Cara, não dei dano nenhum, velho. Que isso? Tem um Tch. Mano, a Alicandra parece um personagem de estilo universo, não parece? Eu tô doido. Essa lá, meu B aqui, velho. Se eu morrer aqui, eu vou me matar. Meu Deus! Quem morreu foi a Alicandra. Eu tô doido, velho. E aí Ah, merda. Ah, escudo dela. Porra, não acaba nunca. Nossa senhora, casou ou foi? Que isso, véi? Onde tá Lissandra? Tá bot. Nossa, ele matou o Minion. Nossa, velho. Vocês compraram essa briga aqui? Sei lá, né? Esse jogo aqui eu vou ter que carregar, pelo visto. Isso aqui é preocupante. Pra que crie seu hipercarry? Tipo, o jogo tem que tá mal. Só porque o coração incha legal? Só porque tu tem perigo de ter uma parada absolutamente do nada, kk. Ah, mano. Até de boa. Tipo assim, meu coração fica enorme, né, velho? E fica a saúde meio deturpada. Até suave, dependendo até um bônus. Ih, pisa aí na lanterna, filha da puta. Pior que ninguém pode matar. Eu acho que o problema é a probabilidade de ficar calvo, né? Isso aí, pega. Morrer até vai, mas agora ficar calvo não dá. Olha, Lissandra, essas play não vai funcionar não, viu? O cara tem muito mal de espírito. Não morreu, velho. Ele tinha barreira, né, velho? Provavelmente. Inconsível ele não ter morrido naquela ult. Mano, eu não posso... Se bem que é bom eu morrer agora, velho. Tipo, se eu morrer agora até é bom, porque o neutralizado não tá valendo tanto gold. E aí reseta. Tenta morrer pro Thresh. Mano, é Iori que letalidade, velho. Se os caras chegarem, ele me regaça, né? Pô. Pior que a parte ruim da build de Run não vai ser pra matar a Lux aqui, né, velho? Mas, tipo, o resto da Frontline toda vai valer a pena. Se bem que também... O canhão aqui ia ficar bom, velho. Eu achei que agora ele ia fazer tanque. Talidade, talidade. Vai lá, o Flash é lá e... Nossa, vai nascer o Baron e eles não vão fazer o ar. Nossa, fizeram o último segundo. Ué? Fiz. Eu não entro na frente, não, mano. Tá falando que a sua melhor moderação é os dois? Saquei, Peach. Dois esmortes no chat. Ali a época, nenhuma prato, então. Saquei, saquei. Vou distorcer tudo. Espero não ver. Aya e Lully colar pra... Distorce aí, então, Jújo. Vai distorcer devagar. Não vai dar tempo pra dar B. E tem que matar essa Lux, ela tá muito forte. Ah, não. Se o Bardo solta ela, a gente mata. Não tem como a Lux sair. Ah, não sei que o Bardo esteja se matando nesse exato momento aqui. Oh, eu acho que eles tombaram. Eles tombaram, gente. Se eles não tombaram, esses caras são loucos. Eu acho que eles não estão, não, não. Estão tudo botes. VEGHAI, quando vocês perderem os modos vão ser tratados assim, se faz piada. Te criticam, se fala sério. Te criticam, se trabalha. Te criticam e se morre. Ah, te criticam. Tô com um pezinho. Caralho, velho. Que time é esse, meu Deus. Pedir um time sem me dar uma seleção. Ele não pega, né? Nossa Senhora. Caralho, mano. Ele tinha Solari de novo. Tem uma Lux aqui, não tem? Gente, eles tombaram, tá? Pelo amor de Deus. Tava indo os quatro lá, velho. Esse é um mais louco que o outro. Cara, por que você tá lutando o Jin, velho? Que tem 25 bilhões de move speed, bardo. Pelo amor de Deus, mano. Peraí, ele pode lutar pra parar o Tidudinho, ou ele pode lutar pra... Pode lutar a Lux. O cara, pô, velho, tá foda. Pelo menos, a gente pegou o Dragão. Não vai ficar tão ruim pra... Vou lutar o próximo. Dá pra givar também. Vou fazer shield de boa mesmo, velho. Fazer shield de boa e se imitar. Pra não tomar o... Se bem que eu tenho um cleanse, né, velho. Acho que eu vou fazer sedenta mesmo. Pra ter mais dano. Vixe, mano, ele tá todo mundo bote. Vixe, mano, ele tá todo mundo bote. Pegaram o Dragão, velho. Pegaram o Dragão. O Dragão. O Dragão. Acesse o seu dano. Muito grande de... Cara, isso aqui foi da Static, nem Fudanico Eu tomei 470 de dano da Static, impossível Eu tomei dano de alguma coisa, velho Ai meu Deus Fudanico Ah, pelo menos eu morri 7-0 Ele não tinha uma bounty Resetou agora Salve Skang, boa noite Meu Deus Vamos roubar o meu Handman Ah, o time, que porra é essa, gente Caralho, tem quantas pessoas Ah, mano, não dá, eu tenho que matar os 5 Caralho Nossa Senhora Meu Deus Mano, tem que fazer o que pra ganhar um jogo no final de semana Cara Gente O que foi isso? O que foi isso? E aí Ai jogaram, viu? Eu acho que era muito duro, cara. Eu acho que é muito duro, cara. Eu acho que é muito duro, cara. Eu acho que é muito duro, cara. Mano, eu vou ter que dar um jeito de matar os cinco aqui, pelo jeito, véi. Eu acho que é muito duro, cara. Eu acho que é muito duro, cara. Calma, volta, 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 volta. Recua, pelo amor de Deus, a base vai cair. Talia, o que você tá fazendo, Talia? Talia, pelo amor de Deus, Talia. Por que, Talia? Ai, velho. Meu Deus, eu ainda caiu essa merda. Ai, velho, pra que que a Talia fez isso, cara? Eu botei um monte de trap pra ir namorar aqui. É, vai dando só amanhã. Nossa, o problema é o Baron com dois Super Minions, véi. Mano. Mano, se o bar do Taisa Lodge conseguir chegar nela com a Alessandra... Você é incrível Jorge, joga bem demais, adoramos você. O que é que você está fazendo? Meu time é tão ruim, o meu time é tão ruim Seu matar o primeiro jogo é igual ouvir da sua esposa que o seu pau é o maior dentre todos seus amigos Caraca Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal